Cerca de 150 médicos concentraram-se hoje ao final da manhã junto ao Hospital de Santa Maria no primeiro dia de uma greve que está a ter impacto nos hospitais e centros de saúde. Os médicos estão de facto zangados com aquela que tem sido a atitude do governo perante as nossas reivindicações. É preciso entender que as reivindicações dos médicos respondem aos problemas do Serviço Nacional de Saúde e aos problemas das pessoas que ele tem de recorrer diariamente. É, achamos lamentável a falta de compreensão, a falta de solidariedade que o senhor primeiro-ministro hoje já manifestou relativamente a esta greve dos médicos. É a primeira vez que eu faço greve e é a primeira vez que eu venho a uma concentração. Acho que isso só por si diz muito daquilo que está a passar com o nosso Serviço Nacional de Saúde. É um momento de viragem em que nós temos todos que nos unir pelo serviço em si. Enquanto médico que tem ainda 30 ou 40 anos pela frente, gostava muito de ficar no SNS, gostava muito de ficar no seu país, mas que não vê futuro nenhum. Também o Bloco de Esquerda e o PCP marcaram presença para criticar o que consideram inação e falta de resposta do governo. É uma luta justa, é uma luta pelos seus direitos profissionais, mas também pelos direitos da população e pelo Serviço Nacional de Saúde. O governo continua a não dar resposta às mais básicas reivindicações dos médicos e de outros profissionais, a fazer propostas que implicam um aumento brutal da carga de trabalho e não uma valorização da carreira e da remuneração como seria exigível. E se continuar por este caminho, o que vai fazer, em vez de manter os médicos que estão no SNS e atrair novos, que é disso que precisamos, o que vai fazer é empurrar mais gente para fora do SNS, prejudicando os serviços públicos. O governo não percebeu. Chega a ser desesperante constatar que o primeiro-ministro não quer perceber, não quer ouvir os profissionais, não quer ouvir os utentes, não quer ouvir os especialistas e não quer perceber. Os médicos estão exaustos, não conseguem trabalhar mais horas. O governo não consegue assegurar serviços básicos do SNS sem pedir aos médicos que cá estão, para fazerem horas extraordinárias muito acima do legal. E por isso não basta dizer aos médicos, vão receber mais, para trabalhar mais três meses ou dois meses de horas extraordinárias por ano. O Bloco de Esquerda aponta ainda que a intenção do governo de contratar 300 médicos cubanos é um sinal da emergência da sua incapacidade em fixar os clínicos no SNS.